O Homem de Neve, versão brasileira Cine Castro. O quartel general do super serviço, onde o público pode contratar qualquer serviço pagando por hora ou por dia. Aqui, aguardando ordens, estão alguns dos super heróis, como Super Relâmpago, Super Viking, Super Vassoura e o Capitão Wano. Sozinho no fim do banco está Super Boim, o caçula da organização. Super Serviço, dia e noite. É só pagar e topamos qualquer trabalho. Posso se embargar agora, chefe? Presta atenção, Super Boim. Volte para o fim daquele banco. Para isso, é preciso ter experiência. Fecharemos o Super Serviço e iremos a Fort Knox, no Kentucky. Onde chega um carro sinistro e para em frente aos portões. Salta do carro um sinistro homenzinho de neve, chamado Bola de Neve. Quando chega ao portão, um guarda armado manda ele parar. Alto! Quem vem lá? Sou euzinho, seu guardo. Bola de Neve. Marroquim, rapazes! Fogo! Bola de Neve levanta seu dedinho. E os congela no momento que iam atirar. No cofre onde está o ouro, Bola de Neve puxa um curador de gelo e faz um buraco na porta. Ninguém roubaria Fort Knox com curador de gelo. Eu sim. Enquanto isso, na central do Super Serviço... Serviço dia e noite. Que? Como é? Fort Knox roubado? Mas quem é que eu vou mandar? Bingo! É um serviço para Super Boim! Um, dois, três! Lá está o Fort Knox. Agora é entrar e procurar as pistas. Puxa, caiu neve as pampas e em pleno verão. Vou ter que usar meu olhar super fulminante para abrir um buraco na parede. Que cara sem vergonha! Armar uma boba! Que ideia genial para tirar o ouro da cidade! Ha, 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 ha! Só tem um inconveniente, velho! As crianças vão atrás da gente! Vamos dar uma parada e ganhar um trocado, tá? Ha, ha! Super Boim! Vitorioso volta ao quartel-general para apresentar seu relatório. Sei que eu trouxe bola de neve aqui dentro do balde. O que é que eu faço com ele? Lave o chão com ele. Ele merece. E depois o chão está precisando. Ah, troca! Isso é um serviço para Super Boim? Não, não. Até a próxima. Tchau! 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 O que é isso?